Então, o Google Hangout On Air morreu. E agora, o que nós que produzimos conteúdos podemos fazer? Bom, a princípio, porra nenhuma, a gente se fodeu. Mas, tem uma parada rolando aí, que chama StreamYard. Tô colocando o link aqui pra vocês, que talvez possa ajudar vocês a resolver esse problema. É uma ferramenta beta, ainda, que consegue fazer integração com outras plataformas, incluindo o YouTube. No entanto, mesmo que o StreamYard seja essa ferramenta capaz de resolver esse problema, fato é que a gente tá na mão. O Google acabou de deixar a gente, assim, os produtores de conteúdo do YouTube tão fodido, tá ligado? Porque quando você faz uma transmissão ao vivo, você tem uma questão muito foda, que é a interação. Óbvio, a gente continua tendo a capacidade de produzir esses vídeos ao vivo. O que a gente não tem mais é como fazer isso ao lado de outra pessoa, na companhia de outra pessoa, recebendo convidados. Pra mim, né, que tô apresentando uma transmissão ao vivo todos os dias, o 365 filmes em um ano, cara, eu tô cagado de urubu. Urubu virou o cu pra mim e abriu aquela bosta lá, cagou na minha cabeça. Porque, sinceramente, não ter como fazer isso usando o Google, sem usar o YouTube, é meio que legal, né? Foda-se. É engraçado porque é uma plataforma, o YouTube preza tanto, vamos falar dos produtores de conteúdo, as pessoas que estão aqui no YouTube, trabalhando no YouTube, e eles vão e cortam barato assim. O que que eles lançaram é uma ferramenta chamada Google Meet, na qual você, se você não tiver um e-mail empresarial, ou seja, não vale ser seu e-mail tulio arroba gmail, não, você tem que ter tulio arroba cinema de boteco, por exemplo. Aí você tem direito a usar essa conta, mas mesmo assim, pra ela ficar registrada, aparentemente você precisa pagar. A tendência é que esse serviço que a gente tenha, tinha, né, no Google, no Hangout, ele se torne pago. E aí, mais uma coisa pra deixar a gente realmente pistola chateado da vida. Mas, enfim, né, esse vídeo é só um desabafo, eu tô pistola da vida pra caralho, porque eu não sei o que que... Como a gente vai resolver essa treta, a gente vai resolver. Olha, eu só não sei como, se vai ser pro bem ou pro mal, é bem provável, dada a repercussão altamente negativa que o fim do Google Hangout On Air teve, é bem improvável que o Google insista, ele peite essa decisão. No mínimo que pode acontecer, eles deixarem pra cancelar o serviço em 2020, como outrora havia sido comunicado pra gente. Né, originalmente eles falaram, olha, em 2020 a gente vai acabar com essa merda. É, eles não falaram merda, mas enfim. E chega agora, né, em junho, julho, a gente começa a receber, não, dia 1º de agosto acabou. E bicho, a gente entra no fórum do YouTube, pergunta, as pessoas respondem, não, não acabou, o negócio vai tá lá, você ainda vai conseguir fazer a live, ainda vai conseguir convidar pessoas. E bicho, consegui convidar meu cu, tá ligado? Consegui convidar foi porra nenhuma. Aí, você não faz a transmissão mais. Tem um monte de gente aí, que tá cagada, você pode olhar lá no fórum, você olha na busca do Twitter, você vai ver também. Né, tenho certeza que não sou o único que está pistola, mas aqui eu tenho aí essa dica pra vocês, o stream yard, tá bom? Eu vou colocar na descrição, espero que funcione pra vocês, eu vou fazer o teste em breve, e é isso, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau, e é isso.